Uma esperança que começa a se tornar realidade. Graças à tecnologia de impressão 3D, em breve milhões de cegos podem recuperar a visão. Conheça agora a nova geração de córneas artificiais. Protótipos, chocolate, peças plásticas e até próteses. Muita coisa já pode ser feita em uma impressora 3D e cada vez com mais qualidade. A novidade e uma tendência promissora para o futuro é a impressão de partes do corpo humano. Você já pensou? Bom, se ainda é um pouco difícil de acreditar, recentemente cientistas britânicos deram mais uma prova desse avanço da medicina aliada à tecnologia. Na Universidade de Newcastle, os pesquisadores conseguiram usar técnicas de impressão em 3D para criar córneas artificiais a partir de células humanas. Por enquanto, ainda é uma situação inicial de pesquisa. Ou seja, a gente não tem, nesse momento, a aplicação prática do uso da impressora 3D para transplantes em humanos. Mas, com certeza, a gente aguarda com muita expectativa que no futuro, em questão aí de uns 5, 10 anos, isso possa realmente virar realidade. A córnea é um tecido transparente na camada mais superficial do olho. Além de proteger o sensível órgão contra sujeira e bactérias, ela ajuda a dar o foco da nossa visão. O feito dos cientistas britânicos, mais do que chegar na mesma composição do tecido, foi realizar a exata curvatura da córnea humana, o que é primordial para que o tecido impresso seja funcional. A réplica da córnea foi produzida a partir de células-tronco extraídas de uma córnea saudável. E cada impressão, que leva em média 6 minutos, pode ser feita com precisão milimétrica baseada nas medidas dos olhos de cada paciente. A impressora 3D é bastante interessante porque ela permite uma personalização mesmo da córnea. Então, é possível você fazer de um tamanho adequado, conforme a gente viu nesse estudo da Universidade de Newcastle. E o interessante também desse estudo foi o uso do material que foi utilizado para a impressão 3D, que já era um material com propriedades biológicas que permitia o crescimento das células-tronco que foram implantadas. Estudos indicam que 10 milhões de pessoas correm risco de ficar cegas por doenças relacionadas à córnea. O transplante da membrana é muito comum e pode evitar a maioria dos casos graves. Mas hoje, mais de 15 milhões de pacientes estão na fila esperando por uma nova córnea em todo o mundo. A desproporção entre o número de doações e de pacientes que precisam de um transplante é gigantesca. Pensando nessa disparidade, as alternativas artificiais, como a da impressora 3D, podem, no futuro, resolver um problema real de saúde pública. Por enquanto, nada substitui o transplante tradicional. A gente espera que algum dia essas novas tecnologias sejam superiores à córnea doada. Mas, realmente, no momento, na realidade que a gente vive, o transplante com córnea humana doada ainda é a primeira opção, especialmente aqui no nosso país. O caminho ainda é longo para que os primeiros transplantes com córneas impressas em 3D sejam realizados. Mas, mesmo quando chegar à população, a nova técnica não vai acabar com a necessidade de doação. Ao invés de substituir uma córnea danificada por outra saudável, a partir de um único doador, será possível obter células suficientes para imprimir 50 córneas artificiais. Isso sem contar quando chegarmos ao dia em que vai ser possível imprimir um olho inteiro em 3D. Eu não duvido.